Hoje no Perito Animal vamos explicar 10 curiosidades sobre o ornitorrinco que você provavelmente não conhecia. Vamos começar! São mamíferos. O ornitorrinco é um mamífero monotremado. Os monotremados são uma ordem de mamíferos com características típicas dos répteis, como botar ovos ou possuir cloaca. A cloaca é a abertura na parte posterior do corpo e onde os sistemas urinário, digestivo e reprodutivo se unem. Eles são venenosos. Os machos têm um esporão nas patas traseiras que libera veneno e é secretado pelas glândulas crurais. As fêmeas também nascem com eles, mas não se desenvolvem após o nascimento e desaparecem antes da fase adulta. É letal para pequenos animais e muito doloroso para humanos. Foram descritos casos de cuidadores que sofreram dores intensas durante vários dias. Possuem eletrolocalização. O ornitorrinco usa um sistema de eletrolocalização para caçar as suas presas. Eles podem fazer isso graças às células eletro-sensoriais que possuem na pele do focinho. Essas células atuam juntas para enviar ao cérebro as informações necessárias para se orientar sem a necessidade de usar o olfato ou a visão. O sistema é muito útil, pois o ornitorrinco fecha os olhos e quase não ouve embaixo d'água. Ele mergulha em águas rasas e cava o fundo dos rios com a ajuda do focinho. Quando as presas se movem pela terra, elas geram pequenos campos elétricos que são detectados pelo ornitorrinco. Eles são carnívoros. Se alimentam principalmente de larvas e insetos, pequenos crustáceos, vermes e outros anelídeos. É importante notar que a dieta dos ornitorrincos pode variar dependendo da sua localização geográfica e da disponibilidade de alimento no seu habitat. Eles põem ovos. As fêmeas atingem a maturidade sexual a partir do primeiro ano de vida e põem um ovo por ano. Após a cópula, a fêmea se refugia em tocas profundas construídas em diferentes níveis para manter a temperatura e a umidade. Fazem uma cama com folhas e põem entre 1 e 3 ovos de 10 ou 11 milímetros de diâmetro. Desenvolve-se dentro do útero da mãe durante 28 dias e após 10 ou 15 dias de incubação externa, os bebês nascem. Os ornitorrincos nascem sem pelo e cegos. Nascem com dentes, que perderão em breve, deixando algumas placas córneas. Eles amamentam seus filhotes. O fato de amamentarem seus pequeninos é comum em mamíferos. No entanto, os ornitorrincos não têm mamilos. As fêmeas possuem glândulas mamárias localizadas no abdômen. Por não possuírem mamilos, secretam o leite pelos poros da pele. Nessa região do abdômen, eles possuem sulcos, onde o leite fica armazenado à medida que é expelido, para que os bebês possam lamber esse leite da pele. Possuem ótima locomoção. Embora tenham quatro patas palmadas, utiliza apenas as anteriores para nadar. Ele dobra as traseiras junto com a cauda e as usa para navegar na água como uma cauda de peixe. Em terra, eles andam como um réptil. Dessa forma, vemos que eles têm as patas localizadas nas laterais e não na parte inferior, como acontece com outros mamíferos. Eles têm 10 cromossomos sexuais. Mamíferos como nós têm 2 cromossomos sexuais. No entanto, os ornitorrincos têm 10 cromossomos sexuais. Seus cromossomos sexuais são mais semelhantes aos das aves do que aos dos mamíferos. Até agora, não foi descoberto exatamente como é o sexo determinado nessa espécie. Eles não têm estômago. Por serem animais carnívoros, seu corpo está adaptado a uma dieta rica em proteínas e pobre em fibras. Por isso, não possuem estômago desenvolvido e possuem um saco ou bolsa gástrica. O alimento ingerido pelos ornitorrincos passa rapidamente pela bolsa gástrica, onde é misturado com enzimas digestivas antes de seguir para o intestino delgado. Eles podem sentir cheiros embaixo d'água. Ao nadar, utiliza o focinho e as almofadas sensoriais deles, localizadas para diferenciar os odores do ambiente aquático. Essas almofadas sensoriais são especialmente sensíveis às mudanças químicas na água, permitindo detectar a presença de presas, predadores ou mesmo parceiros durante a reprodução. Se quiser continuar aprendendo sobre outros animais selvagens, não perca a playlist que deixamos aqui. Conta pra gente, qual desses fatos mais te surpreendeu? Até a próxima, peritas e peritas!